Pessoal, estamos andando aqui numa plantação de milho. O milho foi plantado há poucos dias. E ali em cima, a gente avista ali uma casa. Aparentemente está abandonada. E a gente vai chegar ali. Desde já, você que está chegando agora e não é inscrito, já se inscreve aqui. Na TV Pardal. Deixa o like, comenta, compartilha. Pessoal, eu tenho um segundo canal aí. O nome do canal é Pardal do Mato. Vai ser o primeiro comentário fixado aí. Eu peço a vocês aí que me seguem. Se puder, dá uma força lá no canal Pardal do Mato. Se inscreve lá e me ajuda também lá no segundo canal. Tá bom? E ali, realmente, é uma casa abandonada. A gente vê que é um local aí com algumas árvores. Olha só. Ali uns pés de coco. E aqui é a casa. Olha só que casa. É uma casa aí de material, mas a gente vê que é antiga pelas telhas. Telhas francesas. Estamos filmando na região de Londrina, hein? Região metropolitana de Londrina. No norte do Paraná. Olha só que casa, pessoal. Isso aqui é um... Parece ser um casarão, hein? Olha isso. Olha só. Vamos chegar ali. Dar uma olhadinha aí por dentro. Dessa casa abandonada. Vixe, muito picão aqui. Olha só a escadaria aqui, ó. Mais uma vez. Chegamos em mais uma casa abandonada. Olha só o forro dessa casa caindo, ó. É um forro aí diferente. É com... É... Tipo umas... Uns madeirites, né? Aqui o banheiro. Realmente temos que ter cuidado. Olhar bem no chão. Por causa... Vocês sabem, né? O pessoal que me segue sabe que... Eu sou muito veaco com cobra. Olha só esse corredor. O forro tá caindo. Olha só. Aqui um guarda-roupa, ó. Todo destruído. Aqui mais um quarto. Olha só. Aqui mais um quarto. Aqui outro guarda-roupa aí. Destruído. Aqui a sala. Olha só. Uma sala aí grande, espaçosa. E aqui mais um quarto. Olha só. Esses vidros aqui, ó. Foram quebrados, ó. Olha só. Lugar bonito, hein, pessoal. Lugar aí. Bem interessante aí. Lugar tranquilo pra morar. Lugar tranquilo pra morar. Vamos ver essa varanda aqui. Ó, um pneu aqui. Olha só esses pés de manga. Aqui um carrinho aí de boneca, de criança, ó. Mostra que quem morou aqui teve... Tinha filhos, né? Tinha criança nova. Realmente é um mistério, né? A gente não sabe quem morou num local desse. A gente não tem nenhuma informação. Olha só. Aqui mais um pneu, ó. Colocar ele pra cá pra não juntar dengue, né? Porque ali tá no tempo. Se chover, enche d'água. Vamos deixar ele ali. Vamos ver aqui no... Aqui na frente aqui. Escuta, pessoal. Tem alguém na casa. Parece que tem alguém na casa. Quem será? Tem alguém aqui, pessoal. Quem será que tá aqui, hein? Quem será que tá aqui? Quem tá aqui? Rapaz, que susto! Olha só quem tá aqui, pessoal. Tudo bom, Marco? É o Fernando. Rapaz, que casa, hein, Marco? Relíquias do Paraná. Beleza, Marco? Casa bonita, né, Fernando? Nossa, que show. Tava mostrando a paisagem de fora, rapaz. É. É lindo, hein? Então, Fernando. Nossa, e a casa bem solitária aqui, né? Então, totalmente abandonada. Abandonada. Tudo, Marco. É isso aí. Pessoal, esse é o Fernando Relíquias do Paraná. Vou deixar o link do canal dele na descrição, beleza? Aí, pessoal, um abraço aí pra todos os seguidores do Marco. Isso aí. Um grande abraço, Marco. Falou, Fernando. Valeu, Marco. Falou. Vamos mostrar aqui, Marco. Valeu. Falou. É isso aí. O Fernando ficou lá dentro terminando de filmar, ó. E eu já tô aqui. Ó. Lá... Lá na frente tá o meu carro, pessoal, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Meu carro tá lá na frente. É isso aí. Vamos descer a escadaria aqui. Deixa eu só mostrar um pouquinho o lado de cá pra gente já finalizar o vídeo, né? Pra não ficar muito longo. Pra não cansar muito aí vocês. E esse foi mais um vídeo de mais uma casa abandonada. Opa! Antes de eu finalizar, tem uma flor ali. Tem muita gente aí no canal. Muitos telespectadores me pedem... É... As mulheres aí gostam muito de ver as flores. Deixa eu filmar aqui de pertinho, ó. Olha só. Que flor que é essa, hein? Será? Será que é rosa? Tem espinho, ó. Eu não conheço muito flores, não. Aqui tem mais umas, ó. Essas aqui são folhagens, né? Aí, essas aqui são folhagens. Agora, aquelas ali, eu acho que é rosa, né? É uma roseira. E é isso aí. Com essa imagem aí dessas flores, vou finalizando o vídeo. Essa TV guardada, tá liderando a audiência, já tá marcando presença até internacional. O seu hipótipo tá atravessando fronteiras, não tá de brincadeira, essa TV guardada. O seu hipótipo tá atravessando fronteiras, não tá de brincadeira, essa TV guardada. Os seus programas mostram coisa do passado, que hoje está abandonando, mas que já foi bom demais. Só quem me viu e foi feliz de verdade, sabe que essa raridade hoje já não volta mais. E aí